Música Teu beijo é tão bom, tão bom Estou com sua palma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tente entender, foi você quem quis a ti Teu jeito me sinto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz que eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom Me faz bem Teu olhar me diz que eu estou de vez Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Estava com a calma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem tem de entender Foi você quem quis aqui Teu jeito me fez luz Teu sorriso me faz bem Teu olhar me desfascou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Teu amor Teu amor Teu sorriso me faz bem Teu amor Teu amor Teu amor A CIDADE NO BRASIL